Música 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 Agora a gente vai pra 91 Tá coleiradinho? Tá coleiradinho com a esposa? Isso! Alô! É tipo um feminista É assim Quando seu camarada é uma coisa pra errada Não sentia comigo com a minha namorada E com um problema, eu estou notando E a sua casa é uma joia só o meu estado E o seu camarada é que eu te mando E o seu camarada é só pra ter e prota E o seu camarada é sogra E a sua casa é uma coisa pra errada E agora a gente vai pra se sair E correrás! Em um bocado incolerado Em um bocado incolerado Em um bocado incolerado Com a de capaz Música 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 Música